Olá, minha querida aluna, meu caro aluno. Vamos iniciar nossa conversa sobre tutela coletiva e direito da infância e juventude. As primeiras questões sobre direito da infância e juventude, depois a gente entra nas questões da tutela coletiva. Então, são questões da FGV, vamos direto para a primeira questão. Tereza e Alberto, que são pais de Adriano, com oito anos de idade, foram presos e condenados por sentença transitada e julgada em razão do cometimento, parte de ambos, do crime de reputação qualificada, cuja pena culminada de reclusão de um a quatro anos e multa. O Ministério Público, no seu competência, concedido no inciso 3º do artigo 201, promoveu o procedimento de destruição do poder familiar, sustentando que a condenação de ambos os genitores é fonte de especialização das relações familiares e sociais. Considerando que dispõe o ECA, a hipótese de destruição do poder familiar ocorre. É uma questão da prova do TJ de Rondônia, prova de 2015, FGV, a banca. Primeira coisa importante. A destruição do poder familiar é uma situação excepcional. Essa é a primeira razão. Segunda razão, que eu acho que praticamente todas as questões vão ter um ponto em comum. E você não pode tirar isso. É o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, você tem que conjugar a questão da excepcionalidade com o melhor interesse da criança e do adolescente. Você não pode abrir mão dessa discussão. Portanto, você tem que imaginar que, como a regra é o poder familiar, as pessoas só vão perder em situações excepcionais. Uma condenação penal, por pior que ela venha a ser, não faz necessariamente a destruição do poder familiar. Um fato da pessoa ser condenada, não importa o tipo de crime, não vai levar o roubo qualificado aqui, ou a receptação qualificada, é uma besteira na questão. Poderia ter sido roubo, poderia ter sido latrocínio, poderia, não mudaria nada na questão. O que que muda? Muda o artigo 23, que diz assim, a condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destruição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeita a pena de reclusão contra o próprio filho ou filha. Então, repara, como eu estou diante do melhor interesse da criança e do adolescente, é preciso que seja o quê? Um crime de, com pena de reclusão, crime doloso, para ser exato na ordem, crime doloso, pena de reclusão, e a vítima do crime é o próprio filho ou a filha. Então, você tem que julgar essas três coisas. Tem que ser doloso, se for culposo, não vale, pena de reclusão, e a vítima é quem? É o próprio filho ou a própria filha. É isso que vai gerar a perda ou a destituição do poder familiar. Fora isso, não haverá. Então, vamos para a resposta. Resposta certa, letra A. A condenação dos pais por crime doloso sujeita a pena de reclusão cometida contra o próprio menor. Então, o que vai gerar é crime doloso, pena de reclusão contra o próprio menor. Letra A, resposta. Letra B. Os pais são condenados por cometimento de crime hediondo praticado contra terceiros. Nem vai entrar no método se esse crime hediondo não é, mesmo que fosse, não mudaria nada. O crime hediondo não faz perder o poder familiar. 3. Os pais do menor são presos em flagrante, condenados por crime contra a dignidade social praticada contra terceiros. Mesma coisa. Presos em flagrante, mesmo que seja crime de dignidade, envolveu terceiros, não destituiu o poder familiar. Os pais do menor são condenados por crime de omissão de socorro, abandono material e maus tratos. Tudo isso até poderia ser, desde que a vítima fosse o próprio filho ou a própria filha. Como foram terceiros, não leva. Letra E. Os pais do menor são condenados por crime culposo. Epa, crime culposo eu já paro. Repara bem, é preciso que seja crime doloso. A letra E tem outro problema, que ele fala em pena de detenção, teria que ser pena de reclusão. A única coisa que está certa na letra E é o final, quando ele fala que a vítima é o próprio filho. Então, resposta certa, letra A. Então, primeira questão, gabarito, letra A. Segunda questão. Aluna com deficiência sofre acidente na escola, sendo prontamente atendida pelo socorro especializado. Às pós-primeiro do socorro, a criança é transferida para um hospital público, devendo permanecer internada em observação por 48 horas. Ocorre que a mãe da infante é impedida pela direção do hospital em permanecer com a filha durante o período de internação, pois essa não permanecerá em quarto individual. Inconformada, a mãe procura a orientação do agente de apoio de desenvolvimento especial, que sempre acompanha a criança na escola. Assinada a opção que indica o que tem que ser fornecido à mãe. Vamos para o artigo número 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, incluindo unidades neonatais, de terapia intensiva, cuidados intermediários, deverão proporcionar condições de permanência em tempo integral de um dos pais com a criança ou adolescente. Então, sempre que a criança ou adolescente estiver internada, é preciso garantir que pelo menos um dos pais fique com a criança o tempo todo. A presença dos dois, não. A presença dos dois não é direito. O que é direito é a presença de um deles. Então, a presença de um deles vem a ser direito. Beleza? Então, o pai ou a mãe têm esse poder, têm essa faculdade de estar presente o tempo todo. O que eu tenho medo na questão, é o início dela. Quando ele vira e fala assim, aluna com deficiência. É você achar que essa expressão, aluna com deficiência, que é o que motiva o fato da mãe ter direito ao tempo integral com a criança. O que vai motivar a mãe ter o tempo integral com a criança não é a deficiência, e sim o fato dela ser menor. Então, é a infância e a juventude que caracteriza o direito de você estar permanecendo ali. E não, e não a deficiência. Por essa razão, tem que tomar cuidado com a resposta. Letra A. A conduta do hospital está errada, porque a criança tem direito de permanecer com um dos pais durante o período diurno, enquanto internada. O erro da letra A está no diurno. É diurno e noturno. Repara que o artigo fala em integral, tempo integral. B. A conduta do hospital está certa, pois a criança somente terá direito de permanecer com um dos pais se o quarto fosse individual. Não. Na enfermaria também. É interessante que você repara que ele fala em UTI, em todas as dependências. É claro que você vai apenas fazer a restrição se aquilo for algo prejudicial à criança. Se não for, é garantido. A conduta do hospital está errada, já que a criança tem direito de permanecer com um dos pais durante o período noturno, enquanto internada. Noturno e diurno. Presença integral. Letra D. A conduta do hospital está certa, uma vez que a criança não possui o direito de permanecer com um dos pais no hospital público. Negativo. E letra E. Perfeita questão. Está errada, já visto que a criança tem o direito de permanecer durante o tempo todo com os pais. Só um detalhe importante, não esquecendo em prova, duas coisas. Primeiro, não é a deficiência que justifica. E segundo, numa prova mais difícil. O direito, na verdade, é da criança. E não dos pais. É uma coisa engraçada. A tendência é sua de você achar que é o direito dos pais de estar com o filho. Não. É o direito dos filhos de ter os pais em sua companhia. Por isso que é o regime integral e não importa a unidade. Pois o direito pertence, na verdade, à criança. Então, por essa razão, o gabarito da questão é letra E. Então, a segunda questão, o gabarito é E. Terceira questão. Flávia, adolescente, com 15 anos de idade, foi flagrado cometendo ato infracional análogo ao crime de roubo. Considerando as medidas previstas no ECA, quando verificada a prática de ato infracional por adolescente, pode ser aplicada a seguinte medida. Primeira coisa importante é o seguinte. Ato infracional só comete adolescente. Nunca esqueça isso, né? A criança não comete ato infracional. O ato infracional vem a ser adolescente. Esse ato infracional pode gerar uma série de medidas sócio-educativas. A questão gira em torno da liberdade assistida. Perfeito? Nada ao pôr a liberdade assistida aqui. Mas a única coisa que eu queria chamar a atenção de você é você não achar que a liberdade assistida é a única coisa que pode acontecer com essa criança. Com esse adolescente, desculpe. Tá bom? Então, vamos lá. Letra A. Apreensão do menor. Observado que o regime semiaberto não pode ser estabelecido desde o início, sendo, porém, possibilidade da realização de atividades externas. Primeiro, o que é essa apreensão do menor? É a internação dele. Segundo lugar, pelo tipo de ilícito praticado, quando ele fala assim, observando que o regime de ser liberdade não pode ser estabelecido desde o início, sendo, porém, possibilidade da realização de atividades externas, não é verdade. Eu posso ter a semi-liberdade dada desde o início. Não há impedimento para isso. Talvez o melhor seja a letra B. É a liberdade assistida. O que mais vai acontecer no menor é isso. Porque, olha só, ele está diante de um crime de patrimônio. Não é crime, mas seria uma situação análoga ao crime de patrimônio. E, segundo, com emprego de violência, porque houve roubo. Eu não tenho na questão nenhum elemento para dizer que houve um roubo seguido de morte. Porque é só não falar nada. Então, eu vou pensar num roubo. Então, o melhor caminho aqui não seria a internação. A letra A fala em apreensão, mas o texto técnico é a internação. O melhor caminho não é a internação. A internação é para situações gravíssimas ou situações de reincidência, que não é o caso da questão. Eu não tenho nenhum elemento para a reincidência. Então, o melhor para a criança e o adolescente, no caso, seria a liberdade assistida. Ela ficar em liberdade e sendo assistida por um, por alguém, pelo Estado, que indicaria alguém para assisti-la. Então, nesse caso, a resposta é a letra B. Essa liberdade assistida pelo prazo mínimo de seis meses. Tá bom? Então, a resposta certa é a letra B. Só uma coisinha na liberdade assistida. Esses seis meses podem ser prorrogados à vontade. Na verdade, a cada seis meses você vai prorrogando, vai reavaliando. Ele pode ser revogado a qualquer tempo ou ele pode ser substituído por outra medida. A quem ou além. Então, você pode ser outra medida. A quem? Se você entender que o menor está totalmente em condições... A liberdade assistida atendeu a ele, a medida sócio-equitativa está sendo eficaz. Mas você entender que a revogação absoluta poderia gerar algum problema para ele, então você pode partir para uma outra medida. Ou, se ele não está cumprindo, se a liberdade assistida está sendo muito ruim para ele, você pode ser uma medida superior para a casa. Então, essa revisão pode ser tanto para agravar quanto para atenuar. Beleza? Letra C. A internação do menor pelo prazo máximo de cinco anos. Em princípio, não são cinco anos, e sim três anos. Então, o primeiro que não são cinco, são três. E, segundo, a gravidade não leva à internação. Eu não tenho elementos aqui para internação. Eu não estou diante de um homicídio, eu não estou diante de um latrocínio, que liberaria a internação. Portanto, em princípio, a liberdade de assistida é mais eficaz. Letra D. Prestação de serviço remunerado, de modo a levantar recursos suficientes para o ressarcimento do dano, com força e compensação do prejuízo causado à vítima. Olha, você dizer que ele vai trabalhar para receber, para pagar o dano, de certa maneira, seria um trabalho forçado. E lembra que não pode haver trabalho forçado. Aqui eu não estou no campo penal, mas, de certa maneira, eu tenho que aplicar uma situação análoga. Eu não posso ter aqui a figura do trabalho forçado. Beleza? Então, esse trabalho forçado aqui não é possível. Letra E. Mais adequada a capacidade do infrator de cumpri-la, a qual ele dependerá de prova da autoria e materialidade. Um pouquinho aqui. A mais adequada ao menor, claro que é o correto. Mas o mais adequado não é a capacidade dele cumpri-la. É mais do que isso. Mais adequado a ele até como uma medida sócio-educativa. Então, o que é melhor para ele no que está de medida sócio-educativa? Melhor para ele não quer dizer impunidade. Melhor para ele não quer dizer que não vai acontecer nada com ele. Menor para ele é o que é o melhor em termos sócio-educativo para ele menor. Beleza? O problema está no finalzinho. Diz assim, olha, a qual é a independidade de prova de autoria e materialidade? Eu não estou no ilícito penal aqui, não é um crime. Mas se aplica algumas ideias do processo penal. Então, como se aplica algumas ideias do processo penal, eu tenho que fazer prova de autoria e materialidade. Eu tenho que ter prova tanto da autoria quanto da materialidade. Então, eu preciso ter prova da autoria e da materialidade. Por essa razão, o gabarito vai ser letra B de bola. Joia? Quarta questão. Relaciona os princípios que regem a aplicação das medidas específicas de proteção às respectivas definições. Então, a gente botou quatro aqui. Intervenção precoce, intervenção mínima, proporcionalidade à atualidade, responsabilidade parental e uma prova de advogado da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso. Só um detalhezinho o seguinte. O artigo 100 define uma série de princípios, enumera uma série de princípios e dá as suas definições. Então, no artigo 100 você tem isso, a enumeração de diversos princípios com as suas definições. Então, o primeiro passo é esse. É você ter a base da gente no artigo 100. Beleza? Segundo toque, vamos ver um por um. Item por item. Item 1. A intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação é indispensável a efetiva promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente. Agora, essa chamada intervenção mínima. Em primeiro lugar, a intervenção tem que ser feita por autoridades e por instituições. E quando você vai falar numa intervenção, como diz aqui, ele quer dizer o quê? Indispensável ser efetivo a promoção dos direitos e proteção das crianças e do adolescente. Portanto, o que quer dizer aqui? Quer dizer que quando o Estado fizer essa intervenção, ele tem que sempre garantir o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, quando ele fala aqui efetivo a promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente é intervenção mínima. A intervenção estatal tem que ser feita apenas para proteger o menor, para proteger a criança e do adolescente. Por isso, mínima. Ou seja, o mínimo possível para proteger a criança e do adolescente. O resto, você não precisa intervir, você tem que intervir apenas para proteger criança e do adolescente. Próxima aí. A intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumem seus deveres para com a criança e o adolescente. preste atenção em uma coisa. A ideia daqui é que não basta os pais exercerem os seus deveres, eles têm que assumir essa condição. Quando você fala que os pais vão assumir a condição, significa dizer que os pais assumem a condição de pai e, portanto, eles tendem o poder dever sobre os filhos. É imaginando que o poder familiar não é um poder apenas, é um poder dever. Então, quando eles assumem a condição de pais, eles estão caracterizando o que é pai e vão assumir esses deveres, é o que a gente chama de paternidade responsável, responsabilidade paternal. A responsabilidade paternal é justamente a responsabilidade dos pais. Qual é a responsabilidade deles? Eles assumirem os seus deveres em relação aos seus filhos menores. A intervenção deve ser a necessária e adequada à situação de perigo em que a criança e o adolescente se encontram no momento em que a decisão é tomada. O que é isso? Autoridade judicial, autoridade ministerial, Ministério Público, Conselho Tutelar, tomando medidas que, como diz a questão, medidas, enquanto o menor estiver em situação de perigo. Então, quando você vai tomar medidas para que o menor está em situação de perigo, essas medidas devem ser o quê? Devem ser necessárias e adequadas. Então, essas medidas deverão ser necessárias e adequadas. Quando a gente fala que é necessárias e adequadas, é a questão da proporcionalidade. Então, se você imaginar que essas medidas são necessárias e adequadas, vem a ser a proporcionalidade que está no artigo 100, inciso 8. A intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada desde logo em que a situação do perigo seja conhecida. Preste atenção, sempre que amanhã você no Ministério Pouco souber de que uma criança está em situação de perigo, você imediatamente tem que agir. A ação tem que ser imediata, mesmo que possa ser considerada por muitos, pouco precipitada. Mas não pode esperar, porque como o menor está em situação de perigo e o princípio é do melhor interesse da criança e do adolescente, simplesmente não pode haver a espera. Isso a gente chama de quê? De intervenção precoce. Por que precoce? Porque ela tem que ocorrer o mais rápido possível. Então ficou 2, 4, 3, 1, a ordem foi essa, resposta certa letra D. Então só para repetir, ficou intervenção mínima, responsabilidade parental, proporcionalidade, intervenção precoce. Próxima questão. Com relação ao direito à convivência familiar e comunitária de toda criança e adolescente, assinada correta. De novo a polva da DPE do Mato Grosso. A. O concedimento da criança e adolescente colina em audiência será necessário para sua colocação em família substituta. O que o artigo 168 diz? Que quando a criança ou o adolescente vai ser colocado em família substituta, ela tem que ser ouvida. Toma cuidado que ele fala em ouvir e não o consentimento. Um cuidado que eu tenho é você não achar que no item 1 ou na letra A o erro está na criança. O medo que eu tenho é você querer tirar a criança e dizer que está como certo, que precisa do consentimento do adolescente. O concedimento do adolescente é necessário quando eu estiver diante da adoção. É na adoção que eu tenho a necessidade do consentimento do adolescente. Mas a colocação da família substituta em si só não há necessidade. A adoção é um exemplo, mas não é o único. Então, nesse caso, a criança e o adolescente devem ser ouvidos. Se fosse a adoção, se fosse a adoção, aí sim, o adolescente tinha que concordar, tinha que conceder. Tá bom? Letra B. A adoção sempre será precedida de estágio de convivência com a criança e o adolescente. Artigo 46, para o primeiro. Em regra geral, para que haja adoção, tem que haver um estágio de convivência. Essa é a regra geral. Então, a regra geral à venda do oção tem que haver antes no estágio de convivência. Beleza? Essa regra geral tem exceções. Eu não posso dizer que essa regra é absoluta. Ela terá exceções. Uma das exceções é quando já há guardo ou a tutela. Se já há a guarda ou a tutela, nesse caso, não há necessidade de você passar pelo estágio. Por que não? Porque se o guardião for adotar, ele já fez o estágio de convivência. Se o tutor for atuar, ele de fato já fez. Não é que o guardião tenha de direito um estágio de convivência ou o tutor tenha um estágio de convivência de direito. Ele vai ter de fato. De fato, ele já está convivendo com o menor. Então, se de fato ele já está convivendo com o menor, ele já está adaptado. Logo, o estágio de convivência formal não é necessário. Tá bom? Então, toma cuidado que é exceção que se já houver guarda ou tutela. Próxima aí. A inclusão da criança e do adolescente em programas de acolhimento institucional terá preferência ao acolhimento familiar. Aí, eu acho que me parece até fácil. Se o objetivo é o melhor interesse da criança e do adolescente, se esse objetivo já está enraizado para você isso, de tanto que eu repeti, eu não sei se você concorda comigo, que o que está no artigo 37 para o primeiro, 34, perdão, para o primeiro, me parece um pouco óbvio. Se o melhor interesse da criança e do adolescente, a preferência tem que ser a família. Então, a preferência tem que ser o programa familiar para depois o institucional. Mesmo que essa família não seja uma família substituta, não me importa. Mesmo sendo uma família substituta, esse atendimento familiar tem que estar acima do atendimento que ele chama de institucional, tá bom? Então, o acolhimento familiar, mesmo a família sendo a substituta, está acima do acolhimento institucional. O acolhimento familiar é você colocar a criança dentro de uma família, que pode ser uma família que só tem a guarda, não tem nenhuma relação com a criança, só vai guardar a criança, vai apenas tomar conta dela, cuidar dela. O atendimento institucional é num abrigo, é você abrigar a criança. O antigo orfanato hoje é abrigo. Então, eu abrigo, ele tem que estar sempre de uma maneira secundária a quê? Ao principal, que é o acolhimento familiar. Beleza? Letra D. A manutenção e reintegração da criança e da sua família não terá precedentes em relação a qualquer outra providência. Artigo 19, parágrafo 3º. Manter a criança dentro da família ou reintegrar a família é a prioridade. Então, quando você tem um menor de rua, a primeira coisa a tentar fazer é integrá-lo a uma família. Ou, de primeira, essa família originária dele. E se, por acaso, ele está numa situação complicada em casa, a primeira ideia é a manutenção. Então, sempre a primeira ideia vai ser a manutenção ou reintegração do menor, para depois a gente pensar em outras medidas. Letra E. Adoção e medida excepcional e irrevogável. Perfeito. Primeiro, ela é excepcional. A regra é a filiação natural, a filiação biológica. E irrevogável. Essa é a mais importante para mim. Essa história de ser excepcional é muito discutido na prática. Eu não vou entrar aqui, eu quero que você decore, a gente está aqui dando um curso bem pragmático pensando no concurso. Mas o mais importante é o seguinte, ela é irrevogável. Em regra geral, ela é. Ou melhor, nem em regra geral, ela é sempre irrevogável. Ela pode ser anulada, se houver algum vício e tal, mas irrevogar não pode. Então, ela vai ser sempre irrevogável. Então, a adoção, por ser irrevogável, ela traz uma outra questão que cai muito em prova. se eu posso me arrepender, eu quero devolver a criança porque eu não gostei. Eu posso fazer isso? Não, a criança não é uma camisa, a criança não é uma causa, a criança não é um bem qualquer que você vá lá e troque por quem você quiser. Portanto, ela é irrevogável, o que não permite a você a devolução daquela criança, por ser a adoção, o quê? Irrevogável. Então, ela é irrevogável, aqui se deve recorrer apenas com desgotado os recursos de manutenção da criança e do adolescente na família natural ou extensa. Família extensa é o guardião, a tutela e por aí vai. Então, a ideia é sempre manter dentro da família. Se não for possível dentro da família, aí a gente parte para a adoção. Beleza? Resposta certa, letra R. Sexta questão. Com relação ao direito à educação das crianças e adolescentes, assinale. 1. A criança e adolescente têm o direito de contestar critérios avaliativos podendo recorrer às instâncias escolares superiores. artigo 53, inciso terceiro. Em primeiro lugar, isso não vale só para o adolescente, vale para a criança. Tanto a criança como o adolescente têm o direito de quê? Têm o direito de ter vista da sua nota, querer saber quais são os critérios de atribuição da nota e recorrer daquela nota. Tá bom? Então, tem direito à vista, tem direito à revisão da nota, se for no caso, e têm direito a recurso contra aquela nota. Então, a número 1 está corretíssima. É o artigo 53, inciso terceiro, que diz que a criança e o adolescente têm direito de contestar critérios avaliativos podendo recorrer às instâncias escolares superiores. E tem 2. O atendimento educacional especializado aos fatores de eficiência será feito exclusivamente na rede regular de ensino. Não. Hoje, com o estado de deficiência, fica muito mais claro. Você não precisa fazer só na rede regular. Você pode fazer em outras formas alternativas, desde que se considera uma entidade de ensino que realmente vai proteger a pessoa com deficiência. O X da questão não é a questão formal. O X da questão é o que é melhor para aquela pessoa com deficiência. Tá bom? Então, por isso que a número 2 está errada no Exclusivamente. As crianças e adolescentes têm direito a acesso aos mais elevados níveis de ensino, de pesquisa e criação artística, segundo a capacidade de cada um, o que também é verdade. Tá? É o artigo 54, inciso 5º. A criança e o adolescente têm direito a isso. Sempre a ideia é de uma evolução que você vai ter na carreira. Então, quando ele fala aqui direito a acesso aos mais elevados de ensino, é que, de certa maneira, a criança está subindo, está crescendo. E quando fala que pesquisa e criação, é que quando você dá a ela acesso à pesquisa, dá a ela acesso à criação, possivelmente, lá na frente, ela será um adulto melhor. Ela estará tendo mais chance, com mais perspectiva, com melhor formação. Voltando aqui ao ECA, essa é a ideia. Por isso que, quando a gente lê esse artigo 54, não só para o inciso 3º, mas para o 2º aqui também, é você olhar sempre o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, ficou a número 1, certa, 2, errada, 3, certa, gabarito letra C. Sétima questão. Fernando, após cumprir medidas socioeducativas de liberdade assistida pela prática de ato infracional ao largo ao crime de tráfico, foi apreendido quando transformava 50 pedras de crack, considerando o quadro fático apresentado a sinália correta. Vamos lá. Nós vamos falar de internação. O artigo 122 fala da internação. Só lembrando, a internação é a mais gravosa das medidas socioeducativas. Tá bom? Tenha isso em mente. É a mais gravosa da questão socioeducativa. Então, por exemplo, onde é que ela pode ser aplicada? Quando se tratar de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, por reiteração de cometimento de outras infrações, por descumprimento reiterado e justificado de medidas anteriormente impostas. Eu penso que o melhor aí é você colocar no inciso 2º, pois repara, reiteração no cometimento de outras infrações graves. O tráfico de drogas, que é o que acontece na questão, é algo grave. Ele tem tráfico de drogas e porte legal de armas, que são águas graves. O fato de ele ser reincidente, principalmente no tráfico, faz com que a número 3 tem que ser pensada por descumprimento, é descumprimento do número 3, não, é o inciso 2º, tem que ser pensado. reiteração no cometimento de outras infrações graves. Houve a reiteração por parte dele, que é o caso de um novo tráfico, só que agora o tráfico de crack. Então, como é que ficou a questão? Letra A, poderá ser aplicada a medida sócio-educativa de internação, pois Fernando já praticou anteriormente infração de natureza grave, desde que, portanto, seja analisada uma análise subjetiva do adolescente, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto. três coisas aqui. Primeiro, é uma reincidência, ou a reiteração de prática, até melhor, porque ele não fora condenado, então, aquela prática é reiterada. Dois, crime é grave, porte legal de armas e tráfico de drogas. Três, o que ele diz aqui, desde que, para tanto, se considerava uma análise subjetiva do adolescente. O que é análise subjetiva do adolescente? É saber se, naquele caso dele, a medida protetiva mais adequada é a internação. Então, não basta ser considerado grave e haver a ideia de uma reiteração. É preciso entender que aquela medida é a melhor para ele, para o desenvolvimento dele, venha a ser a melhor, para a socialização dele, venha a ser a melhor. Sempre lembrando que a base da matéria é o que? É o melhor interesse da criança e do adolescente. Beleza? Continuando aí. Letra C. Letra B. Não poderá ser aplicada a medida sócio-educativa de internação uma vez que o adolescente não for submetido anteriormente a medida sócio-educativa de semi-liberdade. Você pode partir direto para a internação, se a prática for reiterada. Não há necessidade dessa reiteração dele já ter sido, entre aspas, condenado. Não é necessidade de ter sido aplicado a medida sócio-educativa. Basta que haja a reiteração da prática e é óbvio que essa reiteração será alguma natureza grave que faz com que ele realmente tenha que ser internado. Não poderá ser aplicada a medida sócio-educativa de internação. Como a gente viu, pode. E letra E. Pode ser aplicada diante do crime de ondo de tráfico de drogas independentemente do adolescente já estiver cometido infração grave. Aqui a gente não fala muito em crime de ondo. Essa discussão de crime de ondo aqui não existe. Você está diante de um crime grave e o menor é, entre aspas, tem uma prática reiterada. É essa prática reiterada que vai justificar a internação e não o fato de ele ser reincidente. O reincidente preencione no processo, chegar ao fim, o que não há. Então, o que acontece aqui? O fato dele ter praticado crime de droga, crime de tráfico de droga, pode levar, mas o que leva é a reiteração. O erro está no finalzinho que fala independentemente da prática de outros ilícitos. Tá bom? Então, o gabarito da questão ficou letra A. Então, sétima questão, o gabarito certo vai ser letra A. Então, minha querida aluna, meu caro aluno, a gente se desvete por aqui até daqui a pouquinho na sequência do nosso curso.